Agora, a frutose, para a gente, vai ser um açúcar, digamos, importante, por quê? Porque, indiretamente, quando colocaremos fruta no nosso sorvete, em parte, uma parte dos açúcares da fruta serão frutose. Muita gente pensa que o açúcar da fruta é sempre só frutose. Não, não é verdade. Ou seja, se vamos ver a composição nutricional de uma fruta, veremos que os açúcares são sempre uma mistura de frutose e dextrose, sempre. Algumas vezes encontraremos também sacarose e outros tipos de açúcares, porque, repito, açúcares têm centenas de açúcares, não? Galactose, ribose, lactose, que agora falaremos também, mas tem muito mais. Quando falamos de fruta, seguramente uma parte dos açúcares que introduziremos, depois veremos esse nosso balançamento, uma parte dos açúcares que vamos introduzindo serão frutose, mas teremos também dextrose e, repito, em algumas vezes também sacarose. Por exemplo, se vamos ver os açúcares da banana, a banana tem sacarose. Abacaxi, mesma coisa, tem uma porcentagem de sacarose. Agora, de cabeça não me lembro, mas me parece que é mais ou menos um 5% de sacarose. Então, teremos depois, na fase de balanceamento, ver mais ou menos que tipos de açúcares e buscar, digamos, um promédio, uma valutação média desses açúcares. E aí E aí E E olha